Do texto, se Deus criou o mal, sim ou não? É uma pergunta que poucas pessoas querem aceitar. Então, o texto-chave, o texto-áureo, como alguns dizem, o texto-áureo, está aí no telão, e eu vou ficar bem pequenininho aí. É Isaías 45, 7, que diz assim, Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aí, o que acontece? Existe um embate entre os estudiosos. Alguns dizem que o mal, o qual está escrito aqui em Isaías 45, 7, não é um mal referente às questões morais, mas uma questão física. Aí, algumas pessoas fazem uso do contexto de Isaías, pegando o capítulo 44, o capítulo 46, para tentar explicar que tipo de mal que é esse. Outras pessoas querem fazer esse antagonismo, utilizando a palavra paz e mal. Ou seja, então, se você está falando de paz, então esse mal pode ser sugerido como o quê? Como guerra, ou como discórdia. Por quê? Porque está a palavra paz. Dentro desse mesmo versículo aqui, existe um tricolon. Nós temos colon, bicolon, tricolon, ou seja, nós temos aí a questão do formar, a questão do criar. Então, ele forma a luz, cria as trevas. Então, coisa antagônica, luz e trevas. Depois, paz e mal. Então, você vê que ele forma, ele cria e ele faz todas estas coisas. Porém, ao analisar esse versículo, me vê algumas perguntas em mente. Quais são essas perguntas que eu quero compartilhar com você? Hoje, o programa de hoje é um programa mais para você pensar, tá? A pergunta é, algumas perguntas. O mal em si é pecado? O mal em si é pecado? Qualquer tipo de mal. Pode ser tanto o lado moral quanto o lado físico. Ele é pecado? Praticar o mal. Praticar agora a prática do mal. Praticar o mal é pecado? Criar o mal é pecado? Criar. Tanto o lado moral quanto o lado físico é pecado? Você vê que são perguntas e você tem a sua própria resposta, tá? Pode o homem pecar sem a existência do mal? O que você acha? Pode um ser humano pecar, errar, praticar algum erro, qualquer outra coisa, sem a existência do mal? Ter a intenção, agora é questão de intenção, veja bem. Ter a intenção de prejudicar alguém é pecado? Sua intenção. A pessoa não prejudicou, mas a intenção é? O que você acha? Uma pergunta para você. Causar dano à sociedade ou a uma pessoa é pecado? Quem criou o mal foi Deus ou o diabo? E aí, quem criou o mal foi Deus ou foi o diabo? Quem você acha que foi? Bom, se for Deus ou o diabo, isso faz de ambos um pecador? O que você acha? Faz ou não? Se o mesmo é pecador, precisa se arrepender? Se alguém é pecador, precisa se arrepender? Senão, qual a razão do homem se arrepender? Você viu, são várias perguntas, o qual eu fiz, e que essas perguntas devem ter as suas devidas respostas. E essas respostas eu vou deixar para vocês, tá certo? Bom, vamos para a definição do mal. Quando eu falo de mal, qual o vocábulo hebraico para designar mal? A palavra mal. Sua, mas existe diferença entre mal com ela e mal com u? Tem gente que diz, né? Ah, o mal com u é um aspecto físico, aquela coisa toda. Mas não é isso que eu estou discorrendo aqui, a questão da diferença entre mal com ela e mal com u, tá? Bom, o vocábulo hebraico para mal é ra, ra, que é o reishi, pode ser com pata e o ayin, ou pode ser reishi com com comets e o ayin, tá certo? Existe também o reishi com dois ayin, isso o Bauer que vai trazer essa explicação. O peito ateuco samaritano traz apenas ra também. Um outro, aí tem a conotação desse mal, o que é que vem esse ser mal? Esse ra, o que é esse ra? Ra é perverso, doloroso, manuscritos do mar morto relatam o seguinte significado. Então, as últimas descobertas dos manuscritos mais antigos, os manuscritos que nós temos hoje. Qual é o manuscrito hoje do Antigo Testamento utilizado hoje? Oficializado. Vem de mil e oitenta e novecentos e pouco depois de Cristo. Nós temos aí o Códex de Alepo e nós temos o Códex Linengrado B19. Porém, os achados de Curã, ou de Wadi, ou de Massada, outros locais onde houve descobertas de manuscritos do Antigo Testamento, traz muito mais riqueza. Tanto que eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje, tá? Então, tá significado de mal, algo perverso, iníquo. Aí tem o plural adjetivo que é ayin, tá? Que é o reixo ayin, yu yud e yumensofite. O fenício relata a forma, aí está aqui a forma qual relata, traz pessoas más. O substantivo aí tem aqui a relação também. Todo mal que estava no país por maldade certa e tal. O acadiano, que é uma raiz semítica, de onde origina-se também o hebraico, o aramaico, vem de uma raiz semítica que o acadiano antecede o hebraico e o aramaico, tá? Registra a seguinte forma, ragu, oragum, tá? Com os seguintes significados, mal, ímpio e ruim No dialeto do aramaico, a raiz, aí tem aqui embaixo Corresponde ao aramaico bíblico, a forma biche O pentateuco samaritano relata a forma ra A forma do feminino é a seguinte, ra, ar O plural masculino é ra, in O construto ra, ai Feminino ra, ai, desculpa, ra, ei Tá? O construto feminino ra, ot Aí nós temos ra, 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 aparece 356 vezes E ra, a, 311 vezes, tá certo? Aí tem alguns estudiosos, Gesenho Zirohel Usa a forma ra, ra, como um adjetivo Porém, a distinção nem sempre pode ser desenhada Com o mesmo grau de certeza para o adjetivo O mesmo pode significar o mal, maligno ou coisa Além disso, o substantivo pode ser usado adjetivamente Bom, análise textual Vamos analisar Isaías 45, 7 Que diz o seguinte Isaías 45, 7 O vocábulo irá Sendo conectado ao verbo bara Que é o verbo criar Que esse verbo criar aparece no texto do Gênesis Capítulo 1, versículo 1 No princípio, criou Deus, os céus e a terra Bereshit, bara, elohim, etrachamai, vetraare Verra, raitato, ovavor, verroche, calipenete, rom Verua, elohim, merah, refete, alipene, ramai Vai, homer, elohim, vai, ou Você já sabe, né? De core salteado, o texto em hebraico de Gênesis Capítulo 1, e assim sucessivamente Bom, e também há o substantivo shalom Dá o sentido de causar dano e também prejudicar Segundo os melhores dicionários Portanto, Deus é aquele que causa dano e prejudica Mas será que o versículo está correto? Ou seja, então quando você pega Isaías 45, 7 Então, associando o vocábulo mal Junto com o verbo criar E também shalom Então vai denotar o que? Deus causando dano ou prejudicando Aí vem a pergunta Causar dano e prejudicar é errado? É errado ou não? Isso fica a sua sugestão, tá certo? O que que acontece, gente? Gente, em cima desse versículo Eu fui analisar Aqui, ó Quarenta, eu vou subir de novo aqui, ó Essa aqui, ó Faço a paz e crio o mal Então tem pessoas que preferem a paz e o mal Por quê? Porque você fala Ah, o mal aqui é guerra Por que é guerra? Ah, porque existe a paz aqui Então, dentro do tricolam Dentro de uma análise, né? Poética, da informação Aí, as pessoas têm até um outro termo técnico Que se utiliza também Que depois eu vou falar qual é Isso quer dizer que esse mal não pode ser algo moral Então, para não denotar que Deus criou o mal Então, para denotar que Deus prefere também a guerra Deus é passivo da guerra Deus aceita a guerra Se ele cria a paz, então ele cria a guerra Dizendo que é essa guerra Para retomar o homem Um contato novamente com o seu Criador É mais ou menos isso Que os estudiosos querem alegar O que que aconteceu? Eu fui investigar E eu verifiquei Que dentro desse texto de Isaías 45, 7 Existiu, né? E existe Da descoberta da primeira caverna de Cunham Um manuscrito de 125 a.C. Antes de Cristo Que não traz a palavra paz Tá? Então ele cria o bem Ele cria o mal E agora, tem diferença? Tem Não é mais paz agora Para que uma pessoa e a população Viva de uma forma pacificada, não Tanto que está aqui, ó Tov Aqui, ó Tov irá Então o manuscrito de Cunham Que antecede o códex de Alepo Que está aqui mais abaixo, ó Esse é o códex de Alepo De 930 d.C. O códex de Alepo Que está em azul aqui Trai xalão Você está vendo aqui, ó Ra aqui, ó Ra e xalão, tá? E o próprio códex Linengrado De 1008 d.C. Que aqui eu escanei A Bíblia Hebraica Estudo e Gartense Que vem do códex Linengrado B19 Também traz xalão Tá aqui, ó Tanto que no xalão aqui Talvez você não consiga visualizar Eu vou tentar aqui, produção Dar um zoom aqui Vamos ver se eu consigo aqui Fazer que Melhor reproduzir Pronto Reproduzir aqui, produção Aqui, ó No xalão Você vê que tem uma letrinha A Bem pequena aqui, ó Essa letrinha A Vai me remeter Ao aparato crítico Da Bíblia Hebraica Estudo e Gartense Então eu vou conseguir ver Se eu consigo mostrar aqui pra vocês Consigo aqui, ó Essa letrinha A Me leva a isso aqui, ó Então essa é a nota do aparato crítico O que você está informando? Esse símbolo aqui Esse código aqui Por isso que Pra fazer exegese Tem que saber Hebraica E o que significa Cada um desses códigos Já está me informando Que uma descoberta de Kuhlhan Isso aqui representa Kuhlhan Traz a palavra Tove Então os editores da Bíblia Hebraica Estudo e Gartense Então quem fez, né Viu que realmente Houve a descoberta Alguns manuscritos Que não traz Ou seja, uma variante Não traz a palavra paz Traz a palavra Tove O que que ocorre? Dentro de um aspecto Que é mais antigo Que no caso A descoberta arqueológica Ou seja A descoberta de Kuhlhan Esse manuscrito aqui Que traz Tove É muito mais antigo Do que o próprio Códex de Alepo E o Códex de Leningrado Então eu Professor Fábio Dentro de uma crítica textual Mesmo que haja suporte Para o Códex de Alepo Códex Leningrado Eu acabo ficando Com esse manuscrito Primeiro que esse rolo De Isaías Segundo o achado arqueológico É o rolo Mais completo Mais Existe Existe as suas variantes Existe também Porém Dentro da crítica textual Eu acabo dando preferência Ou seja Altera-se E o sentido aqui Totalmente fica modificado Beleza Até aqui tudo bem A questão é o seguinte É difícil saber Se a mudança É intencional Ou não Pois a mesma Carrega implicações teológicas E as alterações Sem dúvida Tem sido feito Com base no contexto Alguns estudiosos Debate os aspectos Exegéticos Dessas variantes E a nota de quem debate Está aqui Talmon Referência bibliográfica Dos estudiosos Que debate Essa questão Dessa variação Ou dessa variante Que isso aqui é interessante Afinal Deus criou o mal ou não? E aí? Deus criou ou não? Alguns estudiosos Dizem que não Mas como explicaram Um versículo tão claro Para O mesmo que o aramaico Judaico Pentateuco Samaritano O siríaco E o mandaico Fazem uso da forma Barei Criar Já o árabe Usa a forma Bara Criar O vocábulo Bara No antigo testamento É um termo Especificamente Teológico Onde só Deus Tem a primazia De criar Exemplos Os céus e a terra São criados por ele Os confins da terra Foram criados por ele O céu foi criado por ele O novo céu e uma nova terra Foram criadas por ele O norte e o sul As estrelas, nuvens, escuridão Tal, 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 tal Então só Deus Usa o verbo criar Agora vem Deus prejudicou a humanidade? O que você acha? Mas deixa eu voltar Essa questão do verbo criar Veja bem, gente Quando se usa o verbo criar É só Deus quem cria Aí as pessoas Não, professor Mas Deus não pode ter criado o mal Agora vem a pergunta Ele é criador ou não? É Se Deus não criou o mal Como que o mal surgiu? De que forma? Veja bem O verbo criar É só Deus utiliza Se o mal existe Existe de que forma? Esse mal Foi criado ou não? O que você acha? Ah, professor Eu acredito que o mal foi criado Por quem? Ah, pelo diabo Só que se você for pegar na Bíblia O verbo para criar Só é utilizado por quem? Por Deus Se você acreditar Que o mal foi criado pelo diabo Logo então Dentro do texto hebraico Você vai ter que pegar o verbo Para aplicando ao diabo O qual ele criou o mal Só que a partir do momento Que você faz isso Você está dizendo Que o diabo Tem as mesmas prerrogativas Que Deus Simples assim Você está dizendo então Que o diabo É tão criador E tão absoluto Assim como Deus É na Bíblia Aí eu lhe pergunto E é? E eu lhe pergunto Eu fully Obrigado.